o lucro o lucro olha galera segura o lucro você é doido Calma rapaz Calma, olha o bicho doido do caramba Olha galera Acabei de chegar aqui na minha ceba Vou pescar aqui um pouco, vim dar um trato Ver se saem uns campineiros aí A água tá bem limpinha Ó Vou pescar só no grãozinho de milho Barão de 4 metros Vamos ver se saem uns campineiros E umas fisgadas aí, vou ficar só umas duas horinhas de pesca aí Eu já cheguei, já peguei um grande Só que eu não tava gravando Eu nem ia gravar Mas já cheguei pegando Falei, vou colocar pra gravar um pouco Ó galera, só um grãozinho de milho Deixa eu ver se nós fisgamos aí Lambarinho galera Milho Aí galera, saiu um rajadinho Pequeno Mas vamos esperar os grandes né Ó O luco Você é doido Calma rapaz Calma Olha o bicho doido do caramba Olha ele galera Rapaz Você é doido demais Ó Esse é o campineiro mesmo A pontinha no rabo aí ó A pintinha né Sai pulando igual dourado Pai Cheguei agora Dez minutos que eu tô gravando aí galera Peguei dois Tinha pegado um grande antes de começar a gravar A ceva tá boa hein Tá começando a encostar peixe bom aí Aí ó Bichinho não adianta colocar Só dá lambari Olha aí Olha aí galera Coloquei a câmera aqui galera Porque aqui onde ela estava está sol Não sei se está dando para vocês irem bem Encostou bastante Está briscando bastante Mais um Não está saindo tão grande Mas está saindo Quem sabe daqui a pouco parece os bitelão Mas está divertido Dá um tempo aqui na sombra galera Olha o sol que está lá Rapaz Está saindo campineiro Está muito mesmo Vou comer alguma coisa aqui e voltar lá Eu vou embora mas não vou embora não Vou acabar ficando o dia todo Saiu até uns campineiros bons Beleza Acompanha aí Vou voltar lá daqui a pouco Galera muito sol É isso aí Vamos lá Olha aí galera Não estava gravando Está muito sol Saiu uma tilapinha na massa Coloquei uma bolinha de massa ali Peguei uma tilapinha E os campineiros sumiram Ou seja A tilapinha encostou Porque quando a tilapinha encosta Os outros peixes saem fora Agora vou pegar umas varas Que tem aqui atrás Aqui E vou colocar bichinho de laranja E massinha E sai uns tilapia O sol está escondendo ali galera Está ficando gostoso agora O dia inteiro Muito sol aqui Eu fiquei aqui Embaixo da sombra Agora o sol está escondendo ali E olha que assim que o sol esconder ali galera Aí eu vou começar a gravar de novo Mas está meio devagar agora Estou até com todas as varas armadas aí Com milho Essa aqui está com massinha Saiu uma tilapia aí agora De pouco galera A esperança é até pegar umas maiores aí Mas Já sumiu Olha o rio aí Pescando com milho e latinha Milho verde Massinha E aqui os bichinhos Mas bichinhos não estou nem colocando Rouba rápido demais Olha o largato aqui Até um largato Fica rodeando o dia inteiro Aqui Olha galera Segura Olha Isso eu vou ter que coar galera É grande Não é tão grande Mas só para não perder Olha o tamanho do campineiro Olha o tamanho do campineiro Vai nem precisar coar mas o barranco é alto Olha o tamanho do campineiro Olha o tamanho do campineiro Mais um Tô guardando aqui Já vou mostrar pra vocês o tanto que eu peguei Nossa senhora, não acredito Perdi o pai de todos Vou até virar o boné pra trás aqui Que agora fica empesado Galera do céu, você viu ali O rebojo Era grande Esse era grande Mas é assim, o grande sempre escapa Vamos ver se nós pegamos de novo Galera, já tô juntando as coisas aqui Tá escurecendo Vou partir Vou mostrar pra vocês aqui o que eu peguei O que eu peguei só pra mostrar Só no final Opa Deixa eu arrancar aqui logo Ó galera Ó o que eu peguei aí Ó Saiu umas coisas boas hein Eu vou soltar galera Peguei só pra mostrar Tem até uma tilapinha Aí galera Ah já caiu um monte pra baixo já Ó Perdi uns grandes hein Mas tá bom galera Foi divertido Ó Foi divertido Esse peixe é divertido pescar Eu gosto hein Aí galera Ajeitar as coisas Pendurar no meu puleiro ali E partir Tá ficando de noite É isso aí galera Valeu Aí ó Reforçando a selva dos campineiros Ó Só fiz uns furos Sai ó Só de puxar Ó Tanto caiu Aí trouxe o trato aqui Vou jogar aí dentro Encher E jogar aí dentro Tem que tratar direto galera Barranco não pode ficar sem comida não